Os euros, eles são meus. Seus? Sobraram da última viagem que eu fiz pra Portugal. Eu pedi pro Plutão trocar pra mim, tá? Tá vendo? Que nojo de vocês dois. Julgando assim o Plutão desse jeito. De um jeito racista, cê sabia? Mas eu já esperava isso de você, Max. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa história. Plutão! Calma! Não vai se sujar com esse cara! Vambora!